Avinu Shebashamayim, fonte e Redentor de Israel. Abençoa o estado de Israel, princípio do florescimento de nossa redenção. Ampara-o com a tua benevolência e teu bem e estende sobre ele a tenda de tua paz. Envia a tua luz e a tua verdade aos seus dirigentes, ministros e conselheiros, encaminhando-os com os teus bons conselhos. Fortifica as mãos dos defensores de nossa terra sagrada, Adonai Elohim. Faz a redenção coroando-os com a coroa da glória. Proporciona paz em Israel e alegria eterna aos seus habitantes e aos habitantes do mundo inteiro. E a nossos irmãos que compõem toda a casa de Israel, visita-os em todas as terras da sua dispersão. E encaminha-os, pronto, de cabeça erguida, a Tzion, tua cidade, e a Jerusalém, morada do teu glorioso nome. Conforme está escrito na lei de Moisés, teu servo. Ainda que o teu desterro esteja na extremidade dos céus, dali te ajuntará o eterno teu Deus. E dali te tomará, e te trará, o eterno teu Deus, a terra que herdaram teus pais, a qual herdarás. Une nossos corações para amar e temer o teu nome, e guardar todas as palavras da tua lei. Aparece com formosura, da glória da tua força, sobre todos os habitantes da terra, para que quem tem Neshamaa inspirada dentro de si, possa dizer, Adonai, Deus de Israel, é o rei, e seu reino é absolutamente soberano. Amém. 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 Amém.